Esse é o Freeside, moleque Twitch Vem com nóis Eu acordei mais cedo Com desejo de ser feliz Peguei minha mochila, enchi com as vontades Daquilo tudo que eu sempre quis Mesmo não sendo fácil Meu futuro sou eu que traço Ergui forças pra me levantar e deixei Todos os problemas de lado Agora, só quero um lugar de paz Deixar o que me atrasa pra trás A vida tá aí pra ensinar E eu quero é aproveitar Enquanto eu estiver de pé O que me move é minha fé Pode vir o que vir é E seja o que Deus quiser E dar o champanhe que essa noite Nós vamos brindar Brindar Viver os momentos Pra eu poder sempre Lembrar Só quero ser feliz também E se você quiser também pode vir Se jogue muito mais além Que essa noite não terá mais fim E a festa só tá começando E não tem hora pra acabar Quero meus amigos por perto Momentos pra sempre lembrar Pule o mais alto que puder Não deixe de ser quem você é Esqueça os problemas Viva a vida E seja quem você quiser Vai longe Vai longe Voe alto Mais nuvens e menos asfalto Importante é se sentir bem E não fazer mal a ninguém O que há de ruim Deixa pra lá Se vier pra curtir É só chegar Nasci pra viver Nasci pra sonhar E os momentos Eternizar Estouro o champanhe Que essa noite Nós vamos brindar 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 Viver os momentos Pra eu poder sempre Lembrar 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 Só quero ser feliz também E se você quiser também pode vir Se jogue muito mais além Que essa noite não terá mais fim Obrigado meu Deus por tá vivo Por fazer dos meus sonhos um desafio Família tá bem Tô cercado de amigo Fazendo meu som Esse é meu incentivo Chega com nós Vem ser feliz também Longe de toda negatividade A felicidade não tá nas de cem Já nasci com aqueles que são de verdade Seja o que você quiser Você pode muito mais além Cole com pessoas de verdade Dependei que sempre faço bem Plante o amor pra colher o amor Positividade onde você for Liberia a luz do seu interior E o mundo verá o seu favor Yeah Estoura o champanhe Que essa noite Nós vamos brindar Brindar Viver os momentos Pra eu poder sempre Lembrar Lembrar Só quero ser feliz também Se você quiser também pode vir Que se jogue muito mais além Que essa noite não terá mais fim Não terá mais fim Yeah Um, dois, três, 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 três Oh, dois, três, 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 seis, três, 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 O que é isso?